Gente, essa é a lista de materiais. Aqui eu tenho linhas Anne, é uma cor mais coralzinho, marrom mais fechado e um off-white, não é branco, é off-white. Aqui eu tenho linhas Charme, que é esse lilásinho, essa cor aqui que é mango e esse marronzinho meio doce de leite. E um novelo de amigurumi, que foi a cor que eu achei mais próxima do vestido original. Eu também tô usando uma agulha de dois milímetros e meio pra fazer toda a peça e uma agulha de tapeçaria pra esconder os fios e pra alinhavar os quadradinhos e costurar todo o vestido. E é isso, a lista de materiais. Então, pra parte do seio, a gente vai começar com a cor marrom escura e daí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer quatro correntinhas. Aí, o que é que eu faço? Eu boto a linha assim, ó, pego a pontinha, boto pra esse lado de dentro da mão e a outra parte deixa assim. Daí, eu boto a linha, a agulha por aqui, dou uma volta pra ficar assim, presinho. E daí, eu puxo a linha que vem do novelo pra cá, ó. Aí, eu fiz tipo um nozinho, sabe? Aí, agora, eu vou fazer quatro correntinhas. Tem vídeo aqui no canal explicando como faz correntinhas. Fiz quatro correntinhas. Daí, na primeira correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Aí, depois, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. E dentro desse, dessa bolinha que eu fiz, bem aqui no centro desse circulozinho, eu vou fazer mais doze pontos altos. Então, eu vou fazer um... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, nove, 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 nove. E é isso, com a linha marrom. Eu arremato ela. Vai ficar tipo assim, ó, uma meia lua. E daí, agora, eu vou engatar a próxima cor, que no meu caso, eu vou usar essa off-white. Eu vou engatar bem aqui no comecinho. Eu fiz três correntes, né, no início, então, eu vou fazer engatar na terceira correntinha dessas três correntes iniciais que eu fiz. Então, vamos lá. Eu dou um nozinho aqui... No início. Só um nozinho. E daí, eu vou inserir minha agulha aqui na terceira correntinha. Vou fazer três correntinhas. Eu vou fazer mais um ponto alto no mesmo buraquinho dessas três correntinhas. Ela fica dois pontos altos no mesmo. Aí, agora, eu vou fazer um ponto alto em cada um dos outros pontos altos, até chegar no meio. Que é aqui nesse próximo. Aí, nesse do meio, a gente vai fazer cinco pontos altos no mesmo buraquinho de ponto. Então, um, dois, três, quatro, cinco. E daí, a gente segue fazendo um ponto alto em cada buraquinho de ponto. Até chegar ao final. No último ponto. Chegamos no último. Então, a gente vai fazer dois pontos altos no mesmo ponto alto. Aí, fica assim, ó. Aí, vamos arrematar. Aí, agora, nós vamos para a próxima cor. A gente insere nossa agulha na primeira correntinha, das correntinhas iniciais. E vamos colocar a próxima cor, que vai ser o laranja. Então, a gente vai fazer esse mesmo processo aqui. Insere a agulha no início. Faz um nozinho, né? O legal é fazer isso, ó. Vou botar já o fiozinho aqui pra dentro, assim, ó. Que daí, a gente já vai esconder nesse fiozinho. Aí, a gente faz três correntinhas. Mais um ponto alto no mesmo ponto alto dessas três correntinhas. Vai ficar, tipo, dois pontos altos no mesmo buraquinho de ponto. Então, agora, a gente vai fazer ponto alto até ali no meio. Então, um ponto alto em cada pontinho. Aí, ó, tá vendo? Aqui, eu já tô no segundo ponto alto dos cinco pontos altos. No terceiro ponto alto, que é o ponto alto do meio, a gente vai fazer cinco pontos altos em cima dele. Um, dois, três, quatro, cinco. E daí, agora, a gente segue fazendo um ponto alto em cada um dos outros até chegar aqui ao final. E daí, chegando no último ponto alto, a gente vai fazer dois no mesmo buraquinho de ponto. E daí, a gente vai seguindo dessa mesma forma. Um, dois, três, quatro, cinco.